Boa tarde, Fridoli. Muito boa tarde, amigo Gessé do Fendo. Ok. Fridoli, então como é que está aqui o ambiente da venda, da exceção de autógrafos, né? Aos aderentes do produto do Fridoli, não só? Bom, nós gostávamos de, a prioristicamente, agradecer a flexibilidade da organização Munga, pela receptividade, mas sobretudo pelo sentido de fazer, de potenciar o exercício cívico, na medida em que o produto intelectual aqui disposto diz a funcionar como uma lanterna na escuridão, no sentido de despertar as consciências um pouco adormecidas, em relação aos rumos que o país tem vindo a tomar e que requisitam, de facto, dos seus filhos posicionamentos que sejam mais concentrâneos com as demandas a que o próprio problema em si mesmo remete. Bom, sabemos que o problema está identificado, é preciso, de facto, definir prioridades ao resolvemos, mas, sobretudo, reconhecer que a prioridade passa inicialmente por reconhecer a existência desse problema e nos conscientizarmos sobre a necessidade, aliás, urgente, como dirá este livro, de fazermos esta guerra, que é, no fundo, necessária, no sentido de encontrarmos equilíbrios, sobretudo sobre a divisão das riquezas, que é, em meu entender, o ponto fulcral que vai criando este fenómeno de descontentamento dentro da nossa sociedade. Paira no ar uma poeira, uma nuvem de fumo, mas que é gerada fundamentalmente pelo facto de existir uma má distribuição da renda e que faz que continuemos um país rico em potência, mas que, entretanto, não consegue fazer que esta aura de riqueza esparja e potencie uma vivência mais concentrânea com os padrões internacionais por parte do seu próprio povo. Estamos felicíssimos pelo facto de ter superado as nossas expectativas, sobretudo pelo facto de as pessoas estarem a vir ao nosso encontro já desde a terça-feira, quando nós chegámos. De resto, as mais variadas condicionantes já eram previsíveis, nós já sabíamos, na verdade, mas já não adianta chorar pelo leite derramado. Teremos que medidas extremas requerem posicionamento de estresse, estremos no sentido de que já sabíamos que haveria aqui ou lá este ou aquele proceder e já estamos acompanhando para agir à margem. Nós nos sentimos em paz na medida em que sabemos que estamos a contribuir para a construção de uma nova história. Estamos a contribuir para aquilo que as próximas gerações nós poderão, com algum espírito de isenção, retratar como sendo, digamos assim, a modelagem de uma sociedade diferente dentro de uma sociedade fragmentária e que, infelizmente, ainda não conseguiu corresponder àquilo que foram os anseios dos nacionalistas, dos nossos pais que lutaram por uma África diferente e sem colonização. Rodrigo, uma outra segunda questão é, qual é o conteúdo dos DVDs, do DVD e do CD que traz para os benguelenses e os lubitamas? Bom, Na Cama com a Pátria, o título sui generis, mas eu costumo defender que os artistas são péssimos em retratar as suas próprias obras, na verdade, são as pessoas mais péssimos. Mas o título Na Cama com a Pátria nos remete para uma visão um bocadinho mais holística, mas, fundamentalmente, em ver a Pátria como a Pátria universal. Nós pensamos que o mundo é uma república onde os entes físicos e espirituais se encontram e interagem e, por mais intrigante que possa parecer, os fenômenos sociais não são órfãos, eles têm uma paternidade e todos nós, cada posicionamento que nós assumimos nesta ou naquela galáxia, influi muito sobre os mais variados procedentes noutros areópagos. Então, Na Cama com a Pátria é mais no sentido da Pátria universal. O que é que nós trazemos neste DVD? Há uma compilação de comunicações, uma comunicação em português, uma em inglês, uma em francês, outra em italiano, uma em um mundo, em um mundo para não fugir da nossa gema mais concêntrica, sobretudo por sabermos que temos um público de raiz e que, fundamentalmente, iria se sentir, de alguma forma, ostracizado, se não houvesse uma comunicação em um mundo mais terra-terra, mais concentrânea com aquilo que são as nossas origens, não é verdade? E as comunicações em outras línguas, é mais no sentido de universalização da palavra, sempre procurando abrir novos mercados, mas, sobretudo, também atrevindo-se a, digamos assim, de transmitir a nossa alma poética para outros mundos que, na verdade, fazem parte de uma sociedade comum, fazem parte de uma pátria comum. Temos a cadeira, que foi, na verdade, o último CD-áudio, por enquanto. A cadeira, no fundo, reflete-se a cadeira do poder, não é? A cadeira traz poemas revolucionários e com uma crítica social muito contundente e alguns poemas também e algumas entrevistas. Mas eu subdividi a cadeira em três aspectos. Tem alguns aspectos de natureza mais hermenêutica, mais metafísica, na medida em que a cadeira sobresulta de uma visão. Uma visão que eu tive no dia 28 de setembro. Eu sonhei com uma cadeira dourada, suspensa no ar, e a cadeira estava acorrentada e sobre ela havia um crânio. E por detrás da cadeira viam-se os jazigos do cemitério de Santana. E quando acordei, o dia seguinte, eu fui lá ao cemitério de Santana e, por incrível que possa parecer, eu encontrei os jazigos com os quais tinha sonhado. Eu fotografei e fui ter com o designer e eu disse, olá, eu quero uma capa assim, uma cadeira dourada com o crânio por ela, a cadeira algemada e por detrás os jazigos do Santana. De tal sorte que, quando participei da manifestação do dia 23, e em que, de facto, houve aquele incidente que nos levou o Wilbert Gang e fomos enterrados precisamente no cemitério de Santana, não foi surpresa para mim. As imagens que aparecem aqui foram as imagens do meu sonho, precisamente jazigos, cidades com fumos, pessoas a cair, repressão autêntica, enfim. Esses são os aspectos de natureza espírita, espiritual e metafísica que poderão fugir da compreensão de muita gente. Alguns poderão achar bizarro, mas nós não temos vergonha da nossa própria natureza espiritual. E tem outros aspectos de natureza sociológica, alguns socioantroponímicos e socioculturais, que serão não apenas reflexos do universo psicológico da pessoa que produziu, mas, sobretudo, digamos assim, dos fenômenos sociais que acontecem em torno do artista, que no fundo também é homem e vive dentro de uma sociedade que, infelizmente, ainda é caótica, rica, mas incapaz de fazer que essa riqueza chegue às mãos de todos.